MÚSICA Yeah! Fala aí, molecadinha! Tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje eu trago pra vocês o vídeo pra nós falarmos algumas novidades oficiais sobre a Master League do PES 2020. Bom, pessoal, porque por incrível que pareça, sim, como vocês sabem, as pessoas que baixam a demo no PC conseguem ter acesso a bases de dados do jogo. E sim, eles descobriram algumas coisinhas que estarão presentes na versão final da Master League que são muito interessantíssimas, velho. Então fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Lembrando, já deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação nem nenhuma novidade sobre o PES 2020 e também sobre o FIFA 20, beleza? E bora pro vídeo! A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20. O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto Manoelba. Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet. Corre que é por tempo limitado o primeiro link na descrição. Bom pessoal, eu tô pegando essa matéria, essa publicação e essa informação diretamente da página no Facebook do PES Total Brasil. Que inclusive eu vou estar aqui deixando o primeiro link na descrição. Ele sempre lá está soltando muitas novidades sobre o Pro Evolution Soccer 2020 e é de lá que eu estou pegando essa informação. Porque como vocês sabem, no último dia 30 de julho a Konami se liberou de forma oficial a versão demonstração do PES 2020. E consequentemente ela foi liberada para as plataformas Playstation 4, Xbox One e também para o PC. E como vocês também sabem, quem acompanha o canal há um pouco de mais tempo tem consciência de que quem joga pelo PC consegue sem ter acesso a uma coisa que nem todos tem. Sim, eles conseguem acessar a base de dados do jogo e consequentemente já saber basicamente o que virá na versão final. Então hoje pessoal, nós iremos falar algumas coisas que foram descobertas através dessa base de dados do jogo de coisas que virão na nova Master League. Que sim, é o novo modo história do Pro Evolution Soccer né pessoal, modo história treinador entre aspas. Porque teremos muitas informações muito interessantes e teve coisas oficiais que foram liberadas sobre esse modo que nós discutiremos aqui hoje. Por incrível que pareça né pessoal, coincidentemente, hoje no mesmo dia, dia 7 de agosto, foi liberado também as primeiras informações oficiais sobre o modo carreira do FIFA. Então sim, eu pretendo trazer um vídeo futuro no dia de amanhã. Então caso você queira ficar por dentro, quer saber o que terá no modo carreira do FIFA, que promete também ser outro modo muito inovador com muitas informações muito interessantes. Se inscreve aqui no canal que tem vídeo amanhã especial sobre esse modo, beleza? Então vamos sem perder tempo, vamos falar aqui o que terá na Master League do PES 2020 pessoal. Porque sim, algumas pessoas que baixaram a demo no PES 2020 deram sim uma olhada mais criteriosa nos arquivos da demo, para ser mais específico na base de dados do jogo. E lá descobriram sim pessoal, algumas revelações interessantes nos arquivos de texto que contém sim, algumas informações muito interessantes sobre a Master League do game. Boa pessoal, vocês vão ver na tela e eu vou explicando para vocês cada coisa que foi encontrada por lá. Sim pessoal, temos mais de 1500 novos diálogos para as novas cutscenes interativas. Isso é bem legal né pessoal, como vocês sabem as cutscenes interativas são aquelas cutscenes lá tipo, conversando com o jogador, conversando na própria entrevista de imprensa, aquela coletiva de imprensa, a entrevista coletiva no caso né pessoal. Sim, então lá teremos 1500 novos diálogos, então teremos 1500 novos tipos de conversas. Então mostra que não terá algo totalmente repetitivo, que era esse o meu medo, que nós vamos lá dar entrevista normalmente antes de todas as partidas e sempre se repetir as mesmas conversas e acabar ficando algo totalmente engessado. Mas sim, vemos que teremos 1500 novos diálogos, ou seja 1500 novas conversas para termos no decorrer da nossa carreira. É claro que consequentemente algumas irão se repetir, mas não ficará aquela coisa enjoativa né pessoal, engessada de toda hora, toda hora a mesma pergunta. Também temos linha de texto de modo no diálogo de negociações com o clube e agente do jogador também, ou seja, temos linhas de textos na hora que você for negociar você com o clube e também o agente do jogador. Como é parecido com o FIFA atualmente né pessoal, com o FIFA 19, que vocês não sei se terá cutscene de vocês irem lá negociar com o presidente do clube, o próprio treinador como é no FIFA, tem a cutscene lá, vocês escolhem, façam suas escolhas, tem os diálogos. Eu não sei se funcionará dessa forma, mas sim, terá diálogo também nesse meio, terá linha de texto que mostram sim as negociações. Talvez vocês façam sim as transferências e tenham umas linhas de áudio, quem sabe acompanhado de uma cutscene padrões. Por exemplo, como é do FIFA né, vocês façam a transferência, vocês dão a proposta e o seu treinador vai falar uma linha de áudio lá aleatória, dando aquela proposta que você deu né pessoal. Então acho que funcionará basicamente dessa forma, é claro, acompanhado de uma boa cutscene. Coisa que ainda não tivemos liberado, porque não tivemos liberado uma cutscene do treinador conversando com o treinador de outra equipe, ou com o agente do jogador e fazendo a negociação. Mas acredito que terá sim uma cutscene por trás disso tudo. E também pessoal, o sistema de e-mail para a leitura de negociações, isso será incluído. O que é o sistema de e-mail? É parecido também com o que temos no FIFA né pessoal, porque os dois jogos vêm se espelhando muito um no outro nesses últimos anos. Que sim, vocês podem sim conversar melhor com os seus jogadores, acredito que não só com os jogadores também, mas com o presidente da equipe, o seu auxiliar técnico, a equipe médica. Sim, então teremos um sistema de e-mail, que vocês possam ter mais interações com os seus jogadores. Eu espero sim que não seja que nem no FIFA né pessoal, que simplesmente você recebe o e-mail e não tem como responder né, por exemplo. O jogador fala, ô treinador, eu queria saber se você tem como fazer um rodízio no elenco e me dá uma chance de jogar. Não tem como você falar, não, no momento temos muitos jogadores disputando por posição, não tem como eu te dar uma chance nesse exato momento, mas eu prometo que futuramente você terá uma oportunidade. Não, não tem como fazer isso no FIFA, então espero que seja assim no PES, que tenha assim o sistema de e-mail para leitura de negociações também, e que vocês também possam se interagir com os seus jogadores. Não só eles te mandando e-mail, mas vocês também respondendo diretamente o e-mail deles e que isso também influencie na carreira, influencie na sua relação diretamente com o jogador ou até com a própria pessoa que te mandou o e-mail. Também pessoal, foi dito sim que o jogador pode se lesionar caso tenha uma carga excessiva de jogos, ou seja, caso você dispute muitos jogos na temporada, o jogador pode acabar ficando cansado, tem um desgaste maior, consequentemente levando a uma lesão. Que é uma coisa muito difícil de acontecer no Pro Evolution Soccer, ou quando acontece o jogador fica lesionado por uma ou duas semanas no máximo e ele já retorna à sua equipe, então é muito irreal esse sistema de lesões na Master League do PES 2019. Então acontece sim que o jogador pode não se lesionar apenas a uma dividida, ou quem sabe uma lesão muscular como é que acontece no PES 2019, mas ele também pode se lesionar tendo um desgaste no decorrer das partidas. Por exemplo, ele tá jogando muitas partidas, ele fica cansado, acaba que você não dá um bom descanso pra ele e ele acaba por se lesionar em certo momento, né pessoal, sentir aquela lesão muscular realmente pelo desgaste. Então isso é bem legal e bem interessante. Também temos músicas para cenas interativas, ou seja, vocês irão lá fazer a cena interativa, os diálogos, não ficará aquela coisa seca, só conversa, porque vocês sabem que não terá voz, não terá voz, só terá mesmo as legendas, não terá voz do jogador falando em inglês, em português, em qualquer legenda. Eu acho que não, acho que será igual o FIFA, só terá simplesmente a legenda embaixo, o jogador mexendo a boca, né pessoal, sem voz nenhuma através desses diálogos, mas será assim uma musiquinha lá de fundo, eu acredito que serão as músicas padrões dos menus. Também pessoal, foi dito que o modo Ball, que é assim o Become a Legend, quem não sabe, é o modo Rumo a Estrelato, temos novos diálogos entre o agente, que é o staff, e o jogador. Isso é muito interessante galera, muito legal, porque já mostra assim uma pequena novidade para o modo Rumo a Estrelato, eu não vou me especificar muito nesse vídeo, porque eu vou sempre pretendo trazer mais um vídeo falando sobre o Rumo a Estrelato. Mas sim, isso é bem legal, porque mostra uma novidade que tínhamos no PES 2013, que para muitas pessoas foi o melhor PES de todos os tempos, ela voltando sim atualmente no PES 2020. Outra novidade para o modo Become a Legend pessoal, para o modo Rumo a Estrelato, que você poderá sim solicitar a Bracideira de Capitão. Como assim? Você poderá sim pessoal, solicitar ser o capitão da equipe, para ver se o treinador vai avaliar sua condição, se você é um bom líder dentro de campo, se você realmente tem influência dentro dos seus companheiros, para quem sabe pode dar sim ou não a Bracideira para você. Então isso é bem legal né pessoal, porque agora vocês terão mais interações com seus treinadores, não só com seu treinador, mas também com seu staff, seu empresário e assim por diante. E também pessoal, a taça dos campeões internacionais da primeira temporada apenas para os clubes participantes. Como assim Manuela? Como assim? Como vocês sabem, a taça dos campeões internacionais é assim a chamada Champions Cup, que é assim aquele torneio de pré-temporada que ocorre todo ano na vida real, e também temos ele licenciado no Pro Evolution Soccer. Bom, eu não entendi muito bem cara, mas tá escrito, taça dos campeões internacionais da primeira temporada apenas para os clubes participantes. Ou seja, eu acredito, eu no meu entendimento pessoal, só teremos apenas os clubes que estão participando na vida real, participando na primeira temporada. Ou seja, caso você pegue uma equipe que não está participando na vida real atualmente, vamos supor que na próxima Champions Cup terá o Real Madrid, o Tottenham, o Barcelona, o Liverpool, e vamos supor que o PSG também, vai, essas cinco equipes. Então se você pegar uma equipe que não seja uma dessas cinco, você não vai participar do primeiro ano dessa Champions Cup. Então por ser um torneio licenciado e real, simplesmente teremos as mesmas equipes que estão disputando na vida real na primeira temporada da Master League. É claro que consequentemente no segundo ano você começará assim a ser convidado, porque ele vai ficar algo um pouco mais jogo, mais videogame. Mas para a primeira temporada eles tentarão retratar um pouco mais a realidade, então as mesmas equipes que estão disputando na vida real da Champions Cup irão disputar também no game. E também pessoal, um jogador pode ser liberado, mas sem efeito imediato. Ele pode permanecer até o final da temporada. Como assim? Vocês podem se liberar um jogador, ou quem sabe vender, não sei, mas ele não será já, ele não deixar a equipe na mesma hora, tipo você já libera o jogador e ele se imediata na mesma equipe, então você pode contratar o jogador e falar então, você não faz parte mais dos planos da equipe, seu contrato vai até o final da temporada, não pretendemos mais continuar com você pelos próximos anos, mas se você quiser cumprir o contrato até o final, ficar até o final da temporada, logo que esse contrato se encerrar, logo que o contrato chegar ao fim, você deixará a equipe. Então acredito que será basicamente dessa forma, né? Vocês contratarão um jogador, falará para ele já na lata, assim, que ele deixará a equipe, que ele será liberado, que ele não jogará mais, que ele não faz mais parte dos seus planos. E logo após esse contrato chegar ao fim, eu acredito, até o final da temporada, caso você queira, eu acredito eu, né, você também tem a opção de escolher se ele sai imediatamente ou se ele sai no final da temporada, ele deixará a sua equipe. Então isso é bem legal, né, pessoal, e bem interessante, bem bacana. É claro que eu acredito também que depois que você der a cartada final, mesmo que ele fique até o final da temporada, você não terá a opção de voltar atrás. Por exemplo, você libera o jogador, mas fala, não, você pode cumprir o seu contrato até o final, até o final da temporada e depois deixar a equipe. Eu acredito que você não terá mais chances de voltar atrás e falar, não, cara, mudei de ideia, pode ficar na equipe, eu acredito que isso não acontecerá. Bom, realmente parece que essa Master League será a melhor já feita desde o PES 2013, pessoal. E quem sabe possa ser até melhor do que a que temos em 2013, 2012, né, porque teremos muitas coisas que não tínhamos nessa versão. Acredito que o Homem-Estrato ainda deixa a desejar, mesmo com essas duas novidades que foram encontradas, que parece que serão as duas únicas novas, que serão exclusivamente para o modo, mas a Master League, na minha opinião, está bem melhor do que tivemos no PES 2013 esse ano, pessoal. Não tem como negar, o PES 2020 terá uma Master League melhor do que 2013. Agora, o que será muito interessante, né, pessoal, é essa interação entre jogadores e também cenários. Diálogos entre jogadores e também técnicos. E outro ponto muito interessante é, sim, que qualquer coisa que o treinador diga na entrevista afetará, sim, diretamente o time e também os jogadores. Não só os jogadores, mas também sua carreira no geral. Outro detalhe também bem interessante, pessoal, que será escolher os jogadores lendários como treinadores, que isso também agora começa a fazer mais sentido ter essas lendas no jogo, porque era algo que não era muito legal tirar elas no MyClub, é muito apelo, né, pessoal, é fácil tirar essas lendas e tal, então acaba ficando não algo assim tão raro, né, porque todo mundo tem essas lendas, todo mundo tem o Ronaldinho Gaúcho, então ter elas também para nós escolhermos como lendas, acredito que não terão só aqueles que foram divulgados, tipo o Cruyff, o Maradona, o Zico, mas acredito também que vocês poderão escolher todas as lendas do jogo. Isso vai ser bem legal, né, imagine vocês escolherem o Raí, por exemplo, e serem treinadores de São Paulo, ou pegar o Ronaldinho e serem treinadores do Flamengo, o Romário do Vasco e assim por diante. Vai ser bem legal e muito interessante, né, pessoal, vamos ver como é que vai funcionar tudo isso, tranquilo? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, falamos um pouquinho sobre a nova Master League, essas novidades oficiais que sim foram encontradas lá na base de dados do jogo, então são coisas que já estão prontas para serem incluídas dentro do jogo, tenho certeza que eles incluíram todas essas, são coisas que já estão feitas, já estão lá, só precisando mesmo, só esperando o lançamento oficial do jogo, que sair no dia 10 de setembro, é exatos um mês e três dias para termos essa liberação dessa demo de forma, dessa versão completa de forma oficial, então se você tá ansioso, cara, ou você tá ansioso para receber o jogo, tá ansioso pela Master League, tá ansioso pelos Maestrelados, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Bom, pessoal, ficando por aqui, deixa o seu like e também se inscreve no canal para não perder mais nenhuma informação, nem nenhuma novidade sobre o PES 2020, até a próxima e... Adiós! Transcrição e Legendas Pedro Negri